Posso investir em dólar e ouro tudo junto? Um investidor sempre em alta, ele sempre investe em dólar e ouro. Por quê? Porque esses investimentos são dois tipos de investimentos do tipo anti-ação. Cada um age num determinado momento. Cada um desses investimentos, eles se valorizam quando as ações caem, só que quando as ações caem por um motivo, o dólar entra mais em ação, ele se valoriza mais. Quando as ações caem por outro motivo, o ouro se valoriza mais. Por exemplo, o que foi que aconteceu em 2020? A valorização do ouro foi muito superior à do dólar. Por quê? Porque são dinâmicas diferentes, são momentos diferentes. Como eu não sei o que vai acontecer a partir de hoje, eu não tenho bola de cristal, eu sou maduro o suficiente a ponto de reconhecer que eu não sei o que vai acontecer no futuro, então eu preciso me blindar, me armar para eu conseguir lucrar em qualquer cenário, eu sempre vou investir em dólar e em ouro. Sempre, absolutamente sempre. Ah, Vinícius, não tem um momento certo para eu comprar e vender? Não, não existe. Isso é ilusão mágica. Se eu soubesse o momento certo de comprar e vender, exatamente, eu ia saber o que ia acontecer no futuro. Ninguém consegue fazer isso. Então, eu sempre vou investir nos dois e aí eu vou aplicar as técnicas que fazem parte do método para eu conseguir ter resultado tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Mas eu sempre vou investir em dólar e em ouro ao mesmo tempo, mas não tudo junto. Não é um investimento que eu consigo acessar os dois e usufruir o melhor benefício dos dois, tá? Quando eu vou investir em ouro, eu invisto em ouro. Quando eu vou investir em dólar, eu invisto em dólar. O ouro tem uma função específica e o dólar tem uma outra função específica. Eles pertencem, digamos assim, vamos pensar lá em biologia. Eles pertencem à mesma família dos animais, tem os reptilianos, tem... Eu não era bom em biologia. Mas tem várias famílias, várias classes, digamos assim, eles fazem parte da mesma classe, do mesmo tipo de investimento, só que cada um é melhor para um caso específico, para um momento específico. Mas eles pertencem à mesma família das antiações, dos investimentos do contra, dos investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, tá? Então, sempre vou investir neles ao mesmo tempo.